Residencial Alegro, o melhor condomínio clube da região que vai oferecer mais praticidade e qualidade de vida para você e sua família. Localizado em uma região de crescimento e valorização de Sinop, Mato Grosso. Um condomínio completo com apartamentos privativos de 63 e 71 metros quadrados, de dois e três dormitórios, sendo uma suíte. Além disso, todos os apartamentos têm varanda com churrasqueira. O empreendimento oferece portaria 24 horas, além de muito lazer e diversão com piscinas adulto e infantil, quiosque com churrasqueira e forno de pizza, playground, quadra, salão de jogos, fitness e muito mais. As obras estão em ritmo acelerado. Residencial Alegro, a melhor opção para investir ou morar de Sinop. E uma oferta imperdível para você fechar negócio.